Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jé Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado. Senhoras e Senhores Deputados, o debate de hoje é sobre a vida de quem vive do seu trabalho e é um dos debates mais importantes desta legislatura. Durante quase dois anos, o Bloco de Esquerda debateu com o Partido Socialista e o Governo um conjunto de medidas para combater a precariedade e o abuso nos contratos a prazo. Chegámos a acordo sobre várias medidas para limitar o âmbito, a duração e os fundamentos desta forma de precariedade. Esse conjunto de medidas acordadas com o Governo será hoje votada no projeto do Bloco que concretiza os resultados do Grupo de Trabalho de Combate à Precariedade. Essas medidas positivas negociadas com o Bloco ao longo de quase dois anos constam também da proposta de lei que o Governo apresenta a este Parlamento e que será votada num próximo Plenário. Mas depois de fecharmos em conjunto portas à precariedade com estas medidas, o Governo veio abrir um conjunto de janelas com outras medidas, acordadas com as confederações patronais à 25ª hora e nas costas dos parceiros parlamentares, que mitigam, reduzem o âmbito e em alguns casos contrariam flagrantemente o efeito do que tinha sido negociado à esquerda. Senhoras e senhores deputados, a surpresa foi do Bloco e foi de muitos socialistas. Nunca no programa de Governo se escreveu que se pretendia duplicar o período experimental. Nunca no programa de Governo se escreveu que se pretendia generalizar os contratos de muito curta duração. Que fique claro, no período experimental o despedimento é livre, não é preciso invocar qualquer motivo e o fim do contrato não dá direito a qualquer tipo de compensação, o que aliás não acontece nos contratos a prazo. Mas na proposta do Governo nada impede que o mesmo patrão use sucessivamente 10, 20, 30 trabalhadores em período experimental no mesmo posto de trabalho. Nem sequer se esclarece se quem anda de período experimental em período experimental se pode tornar em permanência e para toda a vida uma pessoa à procura do primeiro emprego. Nada justifica que para tarefas indiferenciadas como servir um café ou como mudar as camas seja preciso ficar 6 meses, 6 vezes à experiência sem qualquer direito. Mais ainda, a redação deste artigo, como têm alertado juristas de todas as sensibilidades sem exceção, está assombrada de inconstitucionalidade por poder violar os princípios de segurança no emprego e da igualdade no acesso ao emprego. Senhoras e senhores deputados, se esta norma ficasse tal como o Governo a propõe, seria a primeira vez que esta maioria estaria sob ameaça de violar a Constituição. Mas não é só esta norma. Depois de com a esquerda o Governo fechar a porta aos abusos nos contratos a prazo, foi negociar com os patrões o alargamento dos contratos especiais de muito curta duração. A curta duração não é a única característica destes contratos, senão seriam contratos a prazo, com um prazo menor. Não, eles são especiais, aliás, especialíssimos, por três razões. Primeiro, são contratos orais, não precisam que haja nada escrito com o trabalhador. Segundo, não é preciso justificar o motivo. Não é preciso justificar o motivo. Terceiro, não dão direito a qualquer compensação e não estão sujeitos às sanções previstas na lei para os contratos a prazo, nomeadamente as que preveem a conversão em contratos em termo. Estes contratos especiais são um buraco negro e são a forma mais extrema de precariedade e que proposta faz o Governo sobre isto, por exigência dos patrões, duas. Aumentar em 60% a duração destes contratos. E em segundo lugar, alargar o âmbito destes contratos, que hoje está restrito a eventos turísticos e sazonalidade agrícola a todos os setores da atividade económica. A todos os setores da atividade económica. Senhoras e senhores deputados, olhos nos olhos vos digo, não acredito que os deputados do Partido Socialista possam aceitar esta barbaridade. Se o Governo aceitou esta imposição dos patrões, isso é com o Governo. Mas agora é hora do Parlamento e o meu apelo é claro aos deputados do Partido Socialista. Juntemos forças para impedir esta forma de precarização extrema. Sejamos fiéis ao nosso compromisso contra a precariedade. Sejamos responsáveis no processo de especialidade. Uma terceira questão é a do Banco de Horas. Hoje mesmo será votado um projeto do Bloco de Esquerda para acabar com o Banco de Horas individual que permite impor sem qualquer mediação coletiva 50 horas de trabalho por semana, ou seja, mais tempo, sem mais salário, a desorganização da vida pessoal e familiar, a instabilidade no cotidiano. A proposta de lei do Governo tem a mesma medida que hoje aprovaremos, assim o esperamos, para acabar com o Banco de Horas individual. Mas soma-lhe outra como contrapartida oferecida aos patrões. Uma nova figura do Banco de Horas fora da contratação coletiva. Não vale a pena ficcionar que este novo Banco de Horas, através de um plebiscito organizado pelos patrões, é uma forma de democracia operária. É tudo menos isso. É uma forma grave de imposição e de violência. Porque além de ser um Banco de Horas feito para contornar a contratação coletiva e a mediação sindical, ele impõe-se, havendo apoio maioritário, impõe-se imperativamente ao trabalhador, mesmo que esse trabalhador tenha votado contra, mesmo que esse trabalhador não queira fazer esse horário, mesmo que esse trabalhador se tenha oposto a essa proposta, mesmo que esse trabalhador ou trabalhadora não possa, até por razões familiares, fazer esse horário. Senhoras e senhores deputados, este Parlamento não é a Câmara Baixa das Confederações Patronais e nenhum grupo parlamentar, nenhum grupo parlamentar deve ceder a uma chantagem deste tipo. O compromisso com o percurso feito até aqui confere-nos a responsabilidade, o dever e a obrigação de garantir a aprovação das medidas que combatem a precariedade e de garantirmos em conjunto o chumbo das medidas que a estimulam. Hoje votaremos vários projetos da esquerda e do Bloco de Esquerda. Quando nós propomos ao Parlamento que se eliminem os cortes que a direita introduziu nos dias de férias, o corte para metade no valor das horas extra, o corte para 60% das indenizações por despedimento a que o Partido Socialista se opôs em 2013, estamos a ser coerentes com a recuperação de rendimentos e convocamos o Partido Socialista para essa coerência e para essa responsabilidade. Quando defendemos regras para combater o abuso no trabalho temporário e para dar aos trabalhadores em outsourcing, como as trabalhadoras da limpeza desta Assembleia, que ganham 1,80€ de subsídio de almoço e que nem sequer podem almoçar na nossa cantina porque são trabalhadores em outsourcing, o que nós estamos a fazer é honrar o nosso compromisso de combate à precariedade e convocamos o Partido Socialista para essa responsabilidade e para essa coerência. Quando defendemos que se impeça a caducidade unilateral das convenções coletivas, que se garanta o tratamento mais favorável, que se acabe com as normas de amordaçamento dos trabalhadores, com uma norma que impede o trabalhador que recebeu a compensação de contestar a licitude do despedimento, nós estamos a combater a humilhação, estamos a combater a destruição das solidariedades construídas no trabalho e a partir do trabalho. Estamos a defender a dignidade de quem vive do seu trabalho, estamos a ser coerentes no combate à precariedade, na valorização de quem trabalha, na recuperação de rendimentos e convocamos o Partido Socialista e convocamos todo este Parlamento para essa responsabilidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.